Olá, tirem os fanboy de jogos de última geração da sala, porque esse jogo não tem gráfico, mas tem diversão sem limites. Para quem não conhece, esse jogo é inspirado totalmente em Minecraft, e no Castlevania antigo. E vai um pouco mais além. Ele consegue inovar na zoeira. Olhem como é semelhante a um Minecraft. Peguei umas madeira aqui, para fazer uma casinha. E coisas derivadas da madeira, tipo porta, cadeira, mesa e frango e batatado ou se há um molho madeira. Mas nesse episódio, eu vou dedicar a como começar bem, nesse mundão da zoeira de meu Deus. Vamos criar a arma mais forte que conseguimos fazer, com os recursos iniciais. Vamos criar uma espada feita de cactus. Para enfiar na bunda do zumbi que vier atazanar nossa vida. Só pegar essas terra, para deixar garantido. Se vier inimigo muito forte, eu construo um abrigo. Agora que tá a zoeira. O mundo é grande, vou escolher um lado para correr infinitamente, até achar o bioma do deserto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto